Em um café da manhã com a imprensa no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite esclareceu pontos de dúvidas sobre a reforma estrutural proposta pelo governo. Tendo em vista que é de fato um tema complexo, não é simples, e onde as paixões afloram muito fortemente e acabam dificultando o debate de forma racional sobre esse tema. A modernização na carreira dos professores foi o principal tema das questões feitas pelos jornalistas ao governador, que esclareceu as dúvidas e falou sobre a importância da reforma diante da situação fiscal do Estado. Neste ano, o que nós já apuramos no Estado do Rio Grande do Sul é que a despesa nominal do Estado cresceu perto de 8% até agora, nominal, e o crescimento da receita descontado, o que o governo anterior apropriou com a antecipação lá em dezembro, cresceu real, acima da inflação, de 3,7%, 1,8%. Ou seja, a despesa cresce mais do que a receita no Estado do Rio Grande do Sul. Então, a despesa com o pessoal não para de crescer no Estado do Rio Grande do Sul e a receita não acompanha. E como a receita não acompanha, o Estado precisa cobrar imposto alto e precisa precarizar investimentos. Durante o encontro, os jornalistas também receberam um material que detalha os projetos que foram encaminhados à Assembleia e uma cartilha com perguntas e respostas sobre a reforma. Legenda Adriana Zanotto